Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erestim. E hoje você confere as principais notícias que foram destaque durante esta semana. URI comemora 28 anos alicerçados sobre o modelo comunitário de instituição de ensino superior. Master Supermercados entrega alimentos a diversas entidades da campanha Alimente o Bem. 13 BPM realiza trabalho focado em resultados. Voluntariado e solidariedade em ação que busca arrecadar leite e achocolatado. Região do Alto Uruguai, próximo a 200 casos de Covid-19. Com quase três décadas de ensino, pesquisa e extensão, alicerçado sobre o modelo comunitário de instituição de ensino superior, a URI Erestim e a URI comemoraram 28 anos na última terça-feira. Nós fomos até a instituição e conversamos com o diretor Paulo Giolo sobre os desafios de ensinar e tornar seus alunos profissionais de excelência. Acredito que a universidade foi fundamental para o desenvolvimento da nossa instituição. Todos sabem que nós éramos antigamente, como as outras instituições, éramos faculdades isoladas e surgiu a ideia de juntar elas, juntar esses diversos campos, diversas cidades e regiões e formar a nossa instituição. Isso, sem dúvida, na minha opinião, foi fundamental para o crescimento da instituição, para a oferta de mais cursos, cursos de qualidade, que acabou gerando toda essa oportunidade dos jovens fazerem cursos que, quem sabe, não poderíamos fazer antes, e também contribuir para o crescimento da nossa cidade. Eu acho que a nossa, que a universidade teve um papel e tem um papel fundamental no crescimento da nossa cidade e da nossa região. E, além de tudo, ela participa muito da comunidade, como é comunitária. Então, além do desenvolvimento, ela está presente nas diversas ações, também prestando assistência no URICEP, na parte da saúde, agora com a medicina também, a parte jurídica. Então, é uma presença que, realmente, se a gente não imaginara a URIC nas nossas regiões, teríamos uma falta muito grande. E, com certeza, esse ano não deu para comemorar, como a gente esperava, em função do COVID. Mas estamos tentando, com a união de todos os professores, funcionários, de a gente manter as aulas online para que os alunos tenham a menor perda possível e que a gente consiga ultrapassar esse momento. Nós já tínhamos alguma experiência do EAD, mas só que esse modelo não é EAD, na realidade. O EAD é um modelo onde você exige uma hora do professor a cada 15, 30 dias, e o aluno é que faz o seu estudo. E, assim, na realidade, o que os nossos professores tiveram que fazer, e aqui parabenizo a todos, porque acho que 99% conseguiu, em uma semana, se adaptar, não é fácil. Então, é uma aula síncrona online. Então, ele está trabalhando com os alunos em tempo real e explicando a matéria como se estivesse na sala de aula. Só que, para a proteção dos alunos e dos professores também, e dos funcionários, ele não está ali naquele momento. Mas ele é como se estivesse. Lógico que cada um teve que se adaptar. Eu, como professor, também tive que me adaptar sempre escrevendo no quadro. Tive que bolar alguma coisa, uma planilha, um Excel, para mim poder, ou outro... Tiveram outras alternativas. Cada um teve uma forma de se adaptar para conseguir desenvolver as suas atividades. E o que ficou muito legal, na minha opinião, eu como professor, agora não como diretor, é que todas as aulas que você faz, você faz aulas e grava. Então, o aluno pode assistir, por exemplo, eu que tenho problemas de contabilidade ensinando, pode assistir, além de assistir ao vivo contigo, ele pode assistir quantas vezes ele quiser. Então, é um ganho, de certa maneira. Acaba sendo um ganho nesse sentido. E outra situação é que a gente está disponível, não digo 24 horas, porque está dormindo, às vezes está fazendo outra coisa, mas é... Ah, professor, não consegui fazer isso, está certo o que eu fiz. No e-mail. Então, no fundo, aquelas horas de aula se multiplicaram muito mais, porque antes você ficava dando um exemplo somente na aula. Chegava ali na aula e explicava, fazia junto e pronto. Assim, não, eles fazem, perguntam, tiram dúvida, fazem novo, do Corrige. Então, nesse sentido, ficou... Teve até um ganho, se a gente vai olhar por esse lado, que depois vamos levar isso para a vida de aulas presenciais de novo, com certeza. Nessa situação que nós estamos, eu diria que para os nossos professores, funcionários, nossos alunos, que vamos nos unir cada vez mais, vamos acreditar no nosso futuro, no futuro da nossa cidade, da nossa região, que nós, apesar de uma dificuldade momentânea que temos agora, nós vamos sair muito mais fortes. Eu acho que isso vai nos dar um exemplo, uma lição. E nós, Sandra, eu quero dizer que a URI, ela está, vamos dizer, obstinada a não deixar os nossos alunos terem uma perda. Então, nós vamos, estamos fazendo as aulas síncronas online agora, tem muitos cursos que praticamente não vai ter problema nenhum, mas muitos precisam fazer a prática. E nós vamos fazê-las todas. Então, os alunos que estiverem conosco e ficarem conosco, podem ter certeza que nós vamos estar junto com eles e batalhando para que eles não tenham prejuízo. Então, vamos dizer que comece a aula presencial agora em junho, vamos terminar o que for preciso terminar das aulas teóricas, e vamos iniciar as aulas práticas, e vamos até quando for preciso. Isso tanto nesse semestre, quanto no próximo, para a escola também. Então, isso será, é um compromisso nosso da instituição. Nem que a gente precise, daqui a pouco as turmas são, os grupos são de 10, precisa ser 5, vai dar o dobro de custo de horas, professores, vamos fazer, vai dar o triplo, isso não vai importar, porque a gente está comprometido e nós vamos repor todas as horas que forem precisas, práticas, para todos os níveis. Então, isso é um compromisso da instituição com os nossos alunos. O Master Supermercados realizou uma ação em prol de diversas famílias e entidades de Erechim. A campanha Alimente o Bem contou com o apoio da comunidade que doou alimentos e, em contrapartida, o Master também fez outra doação. Acompanhe detalhes desta campanha. Alimente o Bem. Com esse slogan, o Master realizou uma grande campanha com a participação de todos os clientes que doaram os seus produtos e o Master também doou um produto. E hoje, finalmente, vamos ter a entrega desses produtos, né, Gilnei? Então, hoje nós estamos finalizando essa grande campanha que teve início no mês de abril, onde o Master Mercados, então, realizou a entrega de cestas básicas com produtos de mercearia, né, também produtos de higiene e limpeza, atendendo 1.133 famílias. Nessa primeira etapa, foram atendidas, então, beneficiadas cinco escolas, cinco famílias, cinco escolas, né, e as famílias, então, dos alunos matriculados nessas escolas, que foram a Dom Pedro, a Kaique, também a Dom João, a Otelo Rosa e também os caras pintadas. A partir dessa nossa ação, a nossa ideia, Sandra, então, era dar o pontapé inicial para nós, então, iniciarmos essa campanha Alimente o Bem, você doa um produto e nós doamos um também. E também fazer um convite a toda a nossa comunidade, nossos clientes, a participarem e também colaborarem com as doações. Então, nós disponibilizamos agora, no mês de abril, em todas as nossas lojas, pontos de coletas, onde foram, então, arrecadados centenas de alimentos e produtos de higiene e limpeza. No dia de hoje, um dia especial, porque nós estaremos, então, entregando essa segunda etapa, então, para mais duas escolas aqui de Erechim, que é a Jean Mirani Farina, né, aqui no Petit Village, e também a Escola São Vicente de Paula, no Florexinha. Além das duas escolas, também estaremos atendendo famílias credenciadas que estão no projeto, junto à Prefeitura de Campinas do Sul, onde nós temos, então, uma loja do Máster também, né, que também, então, serão atendidas lá mais 250 famílias. Totalizando, entre a soma das arrecadações realizadas, né, em nossas lojas, com as doações dos clientes e mais a soma das doações que o Máster incluiu um produto, a cada produto recebido, nós doamos mais um produto, nós chegamos ao total de 3.266 cestas básicas, entregue para a comunidade nossa, daqui de Erechim e região. Hoje, então, serão mais 1.500, no total, famílias que estarão, então, recebendo dessa campanha, e para nós é motivo de muita gratidão. Desde já, queremos agradecer a todos os nossos clientes, consumidores que participaram, contribuíram com essa campanha. Para nós, é uma satisfação muito grande poder estar, então, hoje, contribuindo nesse momento tão difícil que nós estamos vivenciando e passando aqui em Erechim, em toda a região, em todo o Brasil e em todo o mundo. E na última quinta-feira, a Força Voluntária esteve na Esquina Democrática realizando uma ação em prol das entidades que, no momento, estão desassistidas em virtude do coronavírus. Muitas precisam de leite e achocolatado e recorreram ao grupo para solicitar ajuda na busca por esses mantimentos. Solidariedade, doação e amor ao próximo. Com esses motes, a Força Voluntária do Alto Uruguai esteve nesta quinta-feira localizada junto à Esquina Democrática, realizando uma campanha para arrecadar leite longa-vida e achocolatado para entidades de Erechim que, no momento, passam por dificuldades. Hoje, a Força Voluntária, nós recebemos um chamado de entidades que trabalham com crianças carentes que está faltando leite longa-vida e achocolatado. Mediante isto, decidimos fazer esta ação hoje aqui na Esquina Democrática em Erechim, durante o dia inteiro, estaremos recebendo leite longa-vida e achocolatado. Está divulgado nas nossas redes sociais e, posteriormente, iremos entregar nas entidades a quantidade que foi arrecadada. Então, nós estamos aqui pedindo você que tenha, não importa a quantidade, uma única caixinha de leite já nos serve uma ação que vai contar para o auxílio das crianças que estão com necessidade neste momento. Os voluntários também aproveitaram o momento para aferrir a temperatura da população e medir a pressão arterial. A ação aconteceu o dia todo e o grupo esteve mobilizado para receber toda a comunidade local e regional. Assim, com a ajuda de todos, possamos, com mais esta ação de solidariedade, contemplar o máximo de crianças que passam por dificuldades, pontua a equipe. E no próximo bloco, 13 BPM realiza trabalho focado em resultados e também sancionada a lei de apoio a pequenas empresas. Nós já voltamos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master? Tá em casa. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto E hoje aqui no Jornal da TV Erechim a gente vai falar um pouquinho sobre segurança. Como será que anda a segurança aqui no nosso município nesse período de pandemia? E para falar sobre esse assunto nós recebemos o Major Wilson do 13 BPM e a gente vai conversar sobre esse assunto importante e preocupante a toda a nossa sociedade que busca qualidade de vida e segurança para circular pelos locais aqui de Erechim. Major, bem-vindo. Muito obrigado. É uma disposição. Major, a atuação da Brigada nesse período de pandemia, como é que está funcionando? O 13 BPM, como integrante da Brigada Militar, fazendo um esforço junto com os órgãos de saúde, com a imprensa, toda a comunidade, poderes constituídos, nossos policiais militares diuturnamente executando as atividades. Então, nessa parceria com os demais poderes constituídos, como dizem, forças vivas, os agentes de saúde, meios de comunicação, as plataformas virtuais, todos esses procedimentos que hoje estão contribuindo para que a saúde das pessoas seja bem atendida, bem cuidada. E nessa esteira, obviamente, que a Brigada Militar não poderia estar ausente, no sentido de, além dessa contribuição a cada dia dos nossos integrantes da corporação, também essa preocupação que é a missão constitucional da Brigada Militar com relação à segurança pública, com uma ênfase diferenciada nesse período de pandemia, no sentido de priorizarmos a saúde dos nossos colaboradores, dos integrantes do batalhão, como eu disse, num primeiro momento, para que estejam saudáveis também seus familiares e, por consequência, então, com essa tranquilidade, poderem atender bem a comunidade. E, em certa medida, podemos dizer que essa parceria está sendo profícua, no sentido de que tivemos uma diminuição nos índices de criminalidade. O Rio Grande do Sul, em si, tem reclamado da falta de efetivo e também da falta de viaturas para se desenvolver o trabalho como deve ser feito. Erechim também tem essa carência de efetivo e de equipamento, aparelhamento? O Estado todo, como já foi noticiado em outros momentos, carece de pessoal e efetivo em certa proporção. E eu quero aqui aproveitar esse momento para fazer um registro de agradecimento, dedicação de todos os nossos policiais militares, a integração também com os outros órgãos ligados à segurança pública. Então, nós temos aí ações praticamente semanalmente, são realizadas operações de todas as polícias, polícia civil, polícia militar, polícia rodoviária estadual, polícia rodoviária federal. Em alguns momentos também a polícia federal, nós sabemos que realizou algumas ações aqui na região. É necessário deixar consignado, nesse momento, essa participação ativa da comunidade. As lives do bem, outras tantas iniciativas que nós verificamos, inclusive de órgãos policiais, outras iniciativas na Semana Tiradentes também, que várias entidades desenvolveram no sentido de arrecadação de alimentos, e tantas outras iniciativas. Major, a inteligência tem trabalhado arduamente nos últimos dias, e a gente tem percebido isso em virtude das apreensões que têm acontecido. No final de semana que passou, uma quantidade grande de drogas foi apreendida. De que forma toda essa estrutura tem se formado? A principal importância de todas essas ações é que fica evidente que, quando nós temos participação mais ativa da comunidade com informações, os órgãos policiais todos acabam tendo um rendimento ainda maior, e não está sendo diferente que o 13º BPE. Nós fizemos o acréscimo de mais um policial militar na atividade de inteligência, uma equipe que já estava trabalhando muito bem, estava desempenhando muito bem suas atividades. Nós fizemos um esforço para agregar mais um policial militar, atuando mais na atividade administrativa mesmo da sessão, para que pudéssemos disponibilizar, então, mais servidores, mais policiais militares já treinados na área de inteligência, para ir em atividade de campo. Então, isso deu uma certa amplitude de trabalho, propiciou que mais informações fossem levadas ao conhecimento da equipe, essa equipe alimentando, como eu disse, todas as equipes operacionais, começando pela Força Tática, nosso antigo Pelotão de Operações Especiais, o mais antigamente chamado de Pelotão de Choque, aquela tropa que trabalha com um uniforme diferente, uniforme camuflado, as viaturas que têm uma ação mais direcionada às operações mesmo diferenciadas, operações especiais, como a gente utiliza a expressão. Mas não é diferente a atuação também do efetivo que usa o fardamento tradicional, as viaturas também com o padrão da Brigada Militar, que não de operações especiais, tanto os policiais da Força Tática, quanto também do policiamento ostensivo rotineiro, ordinário, como a gente chama, todos eles estão imbuídos de, graças à vontade deles também, estarem interagindo a cada momento com a comunidade, onde residem, onde convivem, e mais aquele trabalho dirigido, direcionado da equipe de inteligência, também o trabalho integrado com a Polícia Civil no sentido da investigação, então muitas informações são, digamos assim, transmitidas à Polícia Civil e ela, por sua vez, também para nós, esse intercâmbio de informações, de dados, e isso processado vira conhecimento, e esse conhecimento é utilizado também para nós alimentarmos o Ministério Público, também o Poder Judiciário, no sentido de serem expedidos, os mandados de prisão, de busca e apreensão, e todas as demais diligências que são realizadas, que exigem, digamos assim, uma determinação, uma ordem judicial. Uma situação importante também que nós temos em Erechim é o vídeo monitoramento, e isso inibe muitas vezes alguns assaltos, a criminalidade. Do ponto de vista da polícia, é importante a população estar atento também, e a comunidade estar apoiando esse tipo de ação, na instalação de câmeras em toda a cidade? Sim, a ferramenta tecnológica, obviamente que ela não substitui o policial, em lugar nenhum do mundo. Mas é importante como uma ferramenta ser utilizada, além dos equipamentos, do armamento, das viaturas, tudo aquilo que é colocado à disposição do policial, além do treinamento que ele recebe a cada momento, a cada período de tempo, uma reciclagem, uma atualização, até conhecimentos novos, essa ferramenta, como tantas outras, mas o vídeo monitoramento, nesse momento, está sendo bem relevante, a sua participação, a sua influência na minimização dos delitos, também algumas informações que a gente acaba estrategicamente programando o emprego dos policiais naqueles locais onde as câmeras não estão constantemente presentes, complementando, digamos assim, essa observação do que acontece no dia a dia, principalmente monitorando aquelas pessoas que têm um pensamento um pouco diverso da maior parte da comunidade que busca trabalhar, cumprir com suas obrigações. E o nosso interior, também está sendo cuidado? Olha, a brigada militar, mesmo com as dificuldades de pessoal, dificuldades de equipamentos, não é nada alarmante, não é nada que não seja possível controlar, administrar, mas que, sim, algumas deficiências nós temos, mas o importante que fica também no meio rural, a participação ativa que nós temos com os nossos policiais militares e a população. A população através dos programas que nós procuramos desenvolver ao longo do tempo que estamos no 13º BPM, também o georreferenciamento, como já tivemos a divulgação em outros momentos, em outras oportunidades. Então, gostaríamos de atender melhor todas as cidades, a área urbana, o interior dos municípios, o meio rural. Então, a gente sempre enfatiza de que as pessoas observam assim, mas como é que eu consigo entender que um veículo ou uma pessoa está em atitude suspeita? Pois é. Muitas vezes os policiais mencionam isso nas entrevistas, mencionam nas reportagens, os vídeos motivacionais, institucionais, reportam a isso, e muitas vezes nós temos dificuldade, as pessoas pensam no sentido de que, olha, nós temos dificuldade em entender o que é isso. Então, normalmente, a gente usa uma terminologia semelhante a quando os especialistas na busca por explosivos num ambiente, para tentar identificar onde é que o artefato está localizado. Tudo aquilo que fuja à normalidade. Aquele indivíduo, de repente, que está fotografando o estabelecimento comercial de alguém. Aquele indivíduo que quase todos os dias está em frente a um estabelecimento de ensino. Ele não é um profissional autônomo, ele não está vendendo nada ali, ele não está atuando em nenhuma atividade profissional naquele momento, naquele espaço, não reside naquelas adjacências, muito menos naquele local específico, e continua por ali, fazendo imagens, muitas vezes as pessoas circulando em ruas dos bairros, e um morador, alguém que está ali em atividade naquela residência, ou mesmo numa obra, verifica uma pessoa fazendo fotos de uma residência. De repente, aquelas pessoas que estão ali no entorno sabem que aquela residência, ponto ao mês naquele final de semana, permanecerá sem os moradores porque estão viajando. Aquela situação que fuja à normalidade. No meio rural, por exemplo. Normalmente, aqueles fornecedores de insumos, os vendedores de máquinas, os consultores de vários produtos e serviços que o meio rural precisa. Normalmente, os produtores rurais, os residentes do meio rural já conhecem essas pessoas. Então, a cautela que nós recomendamos é quando precisar do mecânico que vai fazer uma manutenção do maquinário. a entrega de um produto, a aquisição de um produto, procure fazer isso por meio virtual, por telefone, com aquelas pessoas que já conhecem de outras oportunidades, de outras ocasiões, já é o fornecedor costumeiro. Também o fornecedor no momento de, também, quando ele é chamado para ir fazer uma entrega de um produto no meio rural, ou mesmo dentro da cidade, para não ter o risco de ele ser vítima de um crime, no momento que ele vai entregar o produto, de repente, ser vítima de um roubo. Também, o seguinte, ter aquela cautela extra de um máximo de informações que ele puder colher desse cliente que ele está atendendo, o produtor rural ou mesmo aquela pessoa da comunidade do meio urbano. Quando vai solicitar um serviço ou adquirir um produto também dentro do possível, sempre aquele fornecedor que ele já conhece, aquela pessoa que ele já sabe que é ilibada a conduta, uma empresa idônea, também não só pelo risco, de repente, de ele ser vítima de um crime ligado à segurança pública, mas também dá um pouco dele ter prejuízo financeiro. Com certeza. No sentido dele adquirir um produto ou serviço, e não ser entregue, ou ser entregue diferente do que ele está acostumado, pelo fato de ter escolhido um fornecedor diferente, e também, no caso das empresas e dos fornecedores, no sentido da hora que, o que for possível, desde que ele não tenha um prejuízo a essa relação de consumo e de comércio, a relação de tratamento simpático ao consumidor, mas até onde for possível ele colher o máximo de informações também para lançar numa ficha cadastral. E se, infelizmente, alguma situação dessa natureza vier a acontecer, entre em contato conosco pelo 190, passe informações também, se está desconfiado que aquilo está prestes a acontecer, está numa situação de alerta. Eu sei que é difícil ficar 24 horas por dia alerta, sempre monitorando, porque alguém pode se perguntar, mas então por que existe a polícia? Então, é importante e é necessário dizer que, quando um policial recomenda isso para a população, não é transferir a responsabilidade de ser o agente policial, e sim compartilhar informações que só aquelas pessoas que estão circulando por aquele ambiente e que estão vivenciando situações que talvez o delinquente ou aquela pessoa que está pensando em cometer um delito haja com uma liberdade um pouco maior e fuja à normalidade e se coloque em uma situação de suspeito, pelo fato de não estar a polícia ali. Major, muito obrigada por ter vindo aqui falar um pouquinho para a nossa comunidade sobre o trabalho que vocês desenvolvem, toda a polícia, a brigada militar, polícia civil, polícia militar, todos unidos fazem um trabalho de excelência em Eretim. Obrigada. Eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade e quero deixar registrado um agradecimento a toda a população, toda a comunidade, Eretim, Alto Uruguai, toda a região. Nós temos alguns municípios, são cinco municípios que pertencem também à região de Nonoay, pertencem ao outro Corede, mas são integrantes do nosso batalhão, então muitas vezes quando a gente menciona o Alto Uruguai acabamos cometendo essa gafa muitas vezes, porque para o nosso batalhão isso também fazem parte. Então, agradecer a todos os 37 municípios do Alto Uruguai essa participação ativa que a comunidade tem, os meios de comunicação, as plataformas virtuais, os grupos do WhatsApp, Telegram, outros mecanismos que temos hoje para divulgação de informações, os integrantes do 13º BPM, pelo esforço que fazem eles, as famílias desses nossos policiais militares, que também nesse momento de dificuldade estão buscando da melhor forma acolher no horário de folga os nossos colaboradores, no momento difícil, os agentes de saúde, como eu mencionei antes. Então, os demais poderes constituídos, forças vivas, Obrigado Militar, o 13º BPM continuarão fazendo o seu trabalho, um esforço muito grande, nossos policiais militares são incansáveis, o mérito é todo deles, Muito obrigado, obrigado pela oportunidade mais uma vez e ficamos à disposição sempre, tanto para divulgarmos informações, como também diuturnamente trabalhando para a comunidade aqui no nosso batalhão. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos a lei que cria a linha de crédito para micro e pequenas empresas durante a crise do novo coronavírus. A publicação está no Diário Oficial da última terça-feira. Confira. Olá, pessoal. Hoje vamos falar de esperança, vamos falar de luz no final do túnel. Hoje nós vamos falar de uma lei que foi sancionada ontem e já está no Diário Oficial de hoje, sobre o PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porto. É importante nós falarmos de coisas boas num momento como esse. Então, essa lei, ela diz mais ou menos o seguinte, que vai ter um crédito, né, com uma taxa de juro de 3%, que é o Selic, mais 1,25, que seria 4,25 ao ano, para empresas com faturamento até 4,8 milhões ao ano, certo? O que que ela... qual é a característica dela? Bom, ela vem com 36 meses de prazo, ela tinha uma carência, mas ela foi vetada, a carência, então, ela não existe. Então, mas tem... é 36 meses de prazo. Outra coisa, quando é que posso pegar? Bom, você pode pegar até 30% do faturamento de 2019 da tua empresa, sabe? Se tu tem uma empresa com menos de 1 ano, aí você pode pegar até 50% do seu capital social, que tem lá no contrato, ou 30% da média do seu faturamento apurado desde o início das suas atividades. É importante dizer. Então, vamos supor que você faturou, o ano passado, 1 milhão. Você pode pegar até 30%, certo? Então, é importante saber o quanto você pode pegar. Outra coisa, as empresas beneficiadas, elas terão o compromisso de preservar o número de funcionários, ou seja, não podem demitir. Outra questão importante, que estava na lei original, as empresas que tinham restrição, podiam contratar. Agora, não, porque foi vetada. Duas questões importantes foram vetadas. A questão da carência, dos oito meses, e a outra questão é se a empresa tinha alguma restrição, podia pegar. Não. Quem vai operacionalizar isso? Bom, vai operacionalizar todos os bancos que fizeram o credenciamento. Eu, na minha opinião, acredito que todos os bancos vão fazer. O Banco do Brasil, bancos privados, a Caixa vai fazer, todos os bancos. Por quê? Porque é uma lei que pode ajudar, e muito, as empresas. A única coisa que a gente espera, espera mesmo, é que você chegue logo na ponta, ou seja, chegue logo aqui. Porque é importante que, agora, nesse momento de turbulência, de redução de vendas, a empresa tenha um recurso com prazo médio de 36 meses, como é o caso que eu falei aí, e fundamentalmente com taxa de juros barato. E uma das coisas importantíssimas dessa lei é que tem o fundo garantidor do crédito, que é feito pelo governo federal, de até 85%. O que quer dizer isso? Quer dizer que não vai precisar pegar um bem adicional teu, pra garantir do imóvel, garantir do veículo, ou algum valor que, porventura, você tenha aplicado. Então, é importante, sabe? Eu acho que é um... Se esta lei, ela já foi promulgada, como aconteceu, e vai entrar em funcionamento, você que é empresário, você sabe do que eu estou falando. Uma taxa de juros de 4% ao ano, com 36 meses pra pagar, é bom sim. É uma boa notícia. Certo? Vamos torcer pra que chegue logo na ponta. Eu acredito que em 8 ou 10 dias, os bancos já vão operacionalizar. Porque tá tudo vindo numa velocidade boa agora, porque não adianta. Depois que a empresa morrer, não adianta tu querer ressuscitar, né? Nós temos que colocar agora. E o governo federal, eu acho que, na minha opinião, esse é o belo de um projeto. Veio da Câmara, veio do Senado, foi sancionado pelo Presidente da República, e agora vai ser realizado os vetos. Mas, de qualquer forma, ele já tá publicado e já tá valendo no Diário Oficial. Então, eu acho que assim, agora, de quem tá no outro lado, eu sou um pequeno empresário também, eu sou gerente de um banco, eu acho que é importante que cada empresa veja isso, vai ver o seu documento, converse com o seu banco, tenha orientação do seu gerente, sabe? Porque eu acredito que todos os bancos vão querer operacionalizar essa linha de crédito. Porque é um apoio importantíssimo pras empresas. Eu acho que isso valeu a pena, né? É uma boa notícia, é uma esperança, como eu disse, é o final do turno, que pode ter uma luz lá pras micro e pequenas, empresas de pequeno porte. Tá bem? Eu espero que tenha contribuído em qualquer coisa, faça as perguntas que precisar, no Instagram, no Face, eu vou responder. Pode ter certeza que nós vamos ter a resposta que, talvez, talvez demore um pouco pra botar em funcionamento a lei, chegar na ponta aqui. Mas vai acontecer, não tenha dúvida que vai acontecer. Tá bem? Um abraço e contem comigo. A Associação de Municípios do Alto Uruguai e Amal, juntamente com o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, finalizaram na tarde da última quinta-feira o levantamento regional para detectar os casos de pessoas com coronavírus positivo na região. Dos 34 municípios de abrangência, o estudo aponta 22 municípios com casos confirmados. Como membro do Comitê Regional de Atenção ao Coronavírus, vamos aproveitar a oportunidade para levar algumas informações à população de Irixim e região, tendo em vista que os indicadores apontam que a curva de casos para Covid-19 na nossa região está numa linha ascendente. Inicialmente, nós percebemos, pelos estudos, que os primeiros casos estavam restritos ao município de Irixim e eram poucos casos e hoje já verificamos que há casos dispersos em vários municípios, ou seja, dos 34 municípios, nós temos casos positivos para o Covid-19 em 22 municípios. São os municípios que possuem a bolinha vermelha e os municípios que possuem a bolinha verde são municípios que não têm casos para o Covid-19. Também verificamos que na região, hoje, contamos com 196 casos positivos para a Covid-19, sendo que, destes 196, 79 são casos recuperados de pacientes que já venceram a quarentena, o que dá um percentual de 40% a 41%. E, infelizmente, temos na região dois óbitos, um óbito no município de Irixim e um óbito no município de Nonoare. Nós também estamos verificando que está ocorrendo uma evolução natural da epidemia. Inicialmente, como já mencionado, nós tínhamos poucos casos em apenas um município. Hoje, nós temos um quantitativo maior de casos em vários municípios da região. Nós não tínhamos pacientes no início da epidemia a nível regional internados em hospitais, tanto em leitos clínicos como UTI. Hoje, nós temos pacientes internados em leitos clínicos e leitos de UTI. E nós não tínhamos profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente positivados para o Covid-19 e hoje nós temos. E, como já mencionado, também não tínhamos óbitos e hoje temos dois óbitos para o Covid-19. É, neste momento, extremamente importante que façamos uma atuação em equipe, unindo esforços das autoridades de saúde, dos profissionais da saúde, mas especialmente da comunidade. nós precisamos adotar com todo o rigor as medidas preconizadas com relação à higienização das mãos, à utilização do álcool gel, à etiqueta respiratória, evitar a aglomeração de pessoas, um cuidado especial com idosos e pacientes portadores de comorbidades pré-estabelecidas. Nós precisamos estar embanados e coesos nessas ações no sentido de minimizar estes quantos administrativos e também os efeitos da pandemia. Para tanto, reforçamos o apelo e o convite para que toda a população a nível da região adote as medidas preconizadas para que possamos fazer um enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. E o Jornal da TV Erestim, edição de final de semana, fica por aqui. Se você quiser rever algumas de nossas pautas, você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Agradecemos a sua audiência, e desejamos um excelente final de semana. Até segunda-feira. Até segunda-feira. O Master traz até você a nova loja de compras virtual. Loja.Mastersupermercados.com.br Num clique Sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique Sua compra está em casa. Master Supermercados. Está no Master? Está em casa. Está em casa. Está em casa. Legenda Adriana Zanotto